Felipe Manhã no Império Passagens Ruas de Matão vai falar sobre o temporizador de semáforo, sobre sinalização, vai bater um papo aí com o meu amigo Soares do Departamento de Trânsito aqui de Matão. É com você, Felipe! Bom, Beto Garcia, você disse tudo. Nós vamos falar sobre semáforo e infelizmente é uma coisa que alguns motoristas aqui em Matão, eles não respeitam. E o Departamento de Trânsito teve que tomar algumas atitudes, dentre essas atitudes foi retirar o temporizador, foi desabilitar o temporizador dos semáforos aqui em Matão. E aí sobre isso nós vamos conversar com o Soares. Ô Soares, bom dia, querido. Quanto tempo já que faz que os semáforos tiveram os temporizadores desabilitados? Bom dia, Felipe, bom dia, Beto, bom dia a todos os ouvintes das Saudades. A gente já está com aproximadamente oito meses que a gente desligou os temporizadores. E a motivação foi justamente por conta do aumento de acidentes? Sim, na época a gente, todos os sinais de semana a gente estava tendo acidente nos semáforos, eu falo em todos os semáforos da cidade. Aí a gente se reuniu com a Comissão de Trânsito e ficamos em fazer um teste por um tempo, desligados por um tempo, para ver se esse índice cairia. E as estatísticas comprovaram isso? Isso, nesses últimos oito meses a gente teve uma redução de mais ou menos uns 60% de acidentes em semáforo. E a respeito da população, o que você pode sentir da população sobre essa decisão, Soares? É trânsito relativo, né? Alguns condutores gostaram, outros condutores não gostaram. É que trânsito tem várias opiniões. É difícil a gente falar assim, ó, metade da população gostou da mudança e metade não. É difícil. Ele divide muita opinião, mas assim, tecnicamente surtiu efeito. E provavelmente vai permanecer desse jeito. Provavelmente sim. A gente vai instalar mais alguns semáforos, né? Tipo até o final do mês, vai instalar mais um aqui na João Marquesan, com a Taralo Mendes, né? E também não vai ter o temporizador. Soares, desde quando foi desabilitado o temporizador, vocês acabaram percebendo algum tipo de queijo choramento, algum tipo de impacto drástico, a não ser a queda no número de acidentes? Não, assim, em relação a ele ser viável ou não, ele não mudou muito. Os condutores, eles aceitaram, né? A princípio reclamaram, mas depois foram se acostumando. E assim, não teve nenhum impacto no trânsito devido a gente desligá-los. Somente a queda no... somente não, né? A melhor coisa que teve foi a queda no número de acidentes. Isso, a redução no número de acidentes foi significativa. Soares, além de desabilitar o temporizador do semáforo, tem algumas outras medidas que o Departamento de Trânsito está tomando para poder diminuir ainda mais esses números? Sim, a gente está sinalizando próximo a todos os semáforos. Inclusive esse mês, né, vai ser soltado um pacote da gente sinalizar todo o anel viário de Matão. A gente vai sinalizar com uma pintura mais especial, uma pintura a quente, né? Que vai ter uma durabilidade aí de 5 a 10 anos no pavimento. E essa sinalização, ela já entra na licitação que a Prefeitura realizou recentemente, da sinalização de vias? Isso, foi feita uma licitação recentemente, né? E a gente optou por uma sinalização de ponta, uma que ficasse muito tempo no solo, né? Que tivesse uma durabilidade muito boa. E a gente está já para fechar o pacote. Eu acredito que entre o final desse mês e o começo do mês que vem, a gente já começa a fazer a pintura de todo o anel viário da cidade. E além do anel viário, tem algumas outras vias que também são inclusas nesse pacote? Sim, temos a Avenida São Paulo, temos a São Lourenço, né? Só que a São Lourenço vai demorar um pouquinho, que vai ter alguns trechos delas que vão ser recapiados também. É, o que a gente pode observar agora, andando por Matão, tem realmente algumas vias que foram recapiadas e ainda não estão sinalizadas. É justamente por conta disso, que vai começar ainda o trabalho. Isso, é que quando você faz o... Hoje, por exemplo, está tendo um recapiamento na 15 de novembro entre a Baldam e a Afonso Macanhã, que dá acesso aqui da Baldam até a delegacia. Está sendo... Começaram a ser feitos ontem e está acabando hoje. Isso aí vai... Para a gente sinalizar ela, vai demorar mais uns 30 dias para que o asfalto dê aquela curada, aquela sentada, para a gente já começar a fazer. Tem mais algum ponto aqui em Matão que você observa que há necessidade de colocar semáforo? Ah, o semáforo, ele... Em alguns pontos, ele é sempre bem-vindo. Em alguns pontos, não, né? Mas a gente se reúne com a Comissão de Trânsito, a gente reúne... A gente faz uma estatística do número de acidentes, a gente faz a estatística do número de veículos que passam, da probabilidade de acidentes no local, né? A gente está fazendo diariamente um estudo de todas as avenidas, de todos os pontos que possam ter faixa de pedestre elevada, que possam ter implantação de semáforo. A gente não para. É dia a dia. A gente está fazendo esses cálculos, essas estatísticas, sempre. E algumas pessoas também acabaram observando a implementação de câmeras de monitoramento em todo o município de Matão. Essas câmeras, Soares, elas vão surtir algum efeito também no quesito de punir financeiramente alguns motoristas que estejam infringindo as leis de trânsito? É, essas câmeras, a princípio, são de monitoramento da cidade, mas elas capitam veículos, licenciamento atrasado, elas também vêem. Elas também vão verificar isso daí? Bom, elas vão verificar veículo furtado, licenciamento atrasado de veículos, né? Sem contar que ela vai estar monitorando a cidade inteira. Perfeito, então. Soares, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos aí pela disponibilidade de atender a nossa equipe de jornalismo. Então, a informação que nós conseguimos obter é que, realmente, né? Segundo Soares, desligando, desabilitando os temporizadores dos semáforos, o número de acidentes caiu em torno de 60%, isso, né, Soares? Caiu 60% e, por conta dessa queda, ainda irá permanecer os semáforos com os temporizadores desabilitados e o Departamento de Trânsito continua também fazendo diversos outros serviços aqui em Matão para que esse número possa cair cada vez mais.